Boa noite, amigos. Aqui eu falo o Matheus Tiburço do canal Se Quietou. Hoje eu estou aqui, um tanto cansado, mas eu queria não dormir sem comentar a questão na entrevista contra o Bolsonaro. Foi ruim ou não foi bom? Olha, eu costumo dizer que as cinco piores entrevistas do Roda Viva que eu tinha visto até então tinham sido Manuela D'Ávila, as ruas do Jeanonte, Geraldo Alckmin, a última porque foi só, não foi uma entrevista, foi um morro praticamente, e a Luiz Lavares de Jeque, porque o Jeque já é malucão, aí o intérprete não entendeu nada e era um intérprete horrível, sinceramente. Pois então, foi um desastre total. Desastre total, entrevista, no Zizek. Então, quanto ao Bolsonaro, eu estava pensando se ele ia entrar aí para cima. Não entrou, não entrou. A entrevista do Bolsonaro não foi, honestamente, uma das melhores, mas também não foi uma das espiões. Quase todas as perguntas que foram feitas para ele foram patéticas. Vamos lá. A única pergunta realmente relevante foi a pergunta a respeito da economia. Pergunta a respeito de se o Bolsonaro não entendia de economia. O Bolsonaro não entendia de economia. Aí ninguém nunca questionou se o Lula entendia de economia sem o semelhalfabeto que é. Ninguém nunca questionou se o Alckmin como médico entendia de economia. Se a Marina, não sei nem que formação tem a Marina, se é que tem alguma, entende de economia. O povo acha que o Ciro entende de economia porque ele fez um summer school em Harvard, um escola de verão, um ursinho de férias. O cara entende de economia. Ainda diz que é economista. Sem ter nenhuma formação na área. Isso é a coisa mais engraçada do Ciro. Salvo o engano, pode até estar errado, mas ele não tem nenhuma formação na área. Pois é, aí o pessoal foi criticar, né? As coisas que o Bolsonaro disse, 80% eram verdades. Ou eles tinham razão. Outros 10% eram exageros. E 10% eram realmente loucuras. Como, por exemplo, o negócio lá do... Quando foi perguntar sobre saúde, ele respondeu falando dos prematuros, higiene bucal, umas coisas meio doidonas. Mas, de resto, eu acho que ele conseguiu sim dar conta do recado. A Banca do César, entrevistadores péssimos. Todos eles pífios. Teve entrevistador que citou a Wikipédia. Teve um entrevistador lá que soltou um argumento, trocou legalidade por moralidade, né? E foi uma coisa bizarra. Essa foi uma coisa que o Bolsonaro massacrou a mulher, né? O que elogiou o físico do Bolsonaro, cantou o Bolsonaro. Foi uma cena de... Os entrevistadores todos saíram muito ruins. Tinha... Tinha uma pessoa me perguntando por tortura. Por um... Calabria de Ustra. Plagia de Me Resolve. Não sei mais quem. Enfim, eu achei que esse pessoal... Foi a bancada mais fraca que teve de todos os presidenciáveis. Só... Além de eles serem hostis, eles eram pessoas, todos eles, claramente, de nível intelectual baixo. A única que mais ou menos sabia alguma coisa era japonesa. Mais ou menos. O resto... Citar o Wikipédia. Hoje em dia, você não pode mais citar o Wikipédia. Nem trabalho de escola. Só citar o Wikipédia. Vai dizer... É, ostrasisado. Aí o cara... Toito Mariana diz que se tomou... O Bolsonaro não foi tão mal assim, mas ainda precisa melhorar. Mas para os padrões dos candidatos, até que ele foi bem, né? O único que eu vejo aqui, na minha melhor opinião, foi o Meirelles. E o resto foi desgraça. Tem o Manuela Dario falando só besteira, a Boa dizendo só besteira, a Ciro dizendo só besteira. A Marina, naquele marasmo eterno dela, né? Não é um argumento que ele é irritante. É um negócio dos duzentos que o Bolsonaro só aprovou dois projetos. Claro, porque o Estébio Espírito é corrupto. O cara não vai argumentar, fazer uma pena ao estêndio? Pelo amor de Deus. Pois um grande abraço e até logo.